Os eleitores têm com relação aos documentos. E você, hein? Tá com a documentação em dia? Então presta atenção. O Tribunal Regional Eleitoral deve ampliar os horários de atendimento até o dia 8 de maio para que a população, ou seja, você regularize o título de eleitor e participe das eleições 2024, eleições que vão escolher vereadores e prefeitos. Júlia Matos tá me chamando? Então eu atendo o pedido. Vem pra cá, Júlia. Explica pra gente os horários de atendimento na Justiça Eleitoral catarinense, Júlia. Pode deixar, Fernando. Votar é um exercício de cidadania, né? Então agora o TRE está ampliando os horários de atendimento para a população, para os eleitores, até dia 8 de maio. É importante dizer que para esses atendimentos é obrigatório fazer a reserva, né? Já marcar o atendimento pelo TRE. Essa marcação pode ser feita pelo site oficial do TRE ou pelo Disque Eleitor. Para aqueles que estão em casa, já podem pegar a caneta para anotar, viu? O número é 0800-647-3888. Mais uma vez. 0800-647-3888. Então esses atendimentos para tirar as dúvidas, para fazer toda a regularização dos documentos do título de eleitor devem ser marcadas anteriormente, mas os horários aí estão ampliados até o dia 8 de maio. Também é importante dizer que todos os cartórios eleitorais de Santa Catarina estão aptos a regularizar os documentos de qualquer eleitor, independente do local onde ele pretenda votar. Mas, pertinho desse prazo de finalização do período de mutirão, perto do dia 8 de maio, esses locais vão ficar com os atendimentos presenciais um pouco mais limitados para poder receber essas pessoas, né? Vão ficar limitados ao espaço desse cartório. Por isso é importante que as pessoas não deixem para a última hora para fazer esse atendimento e regularizar, para poder votar esse ano. A gente vai pedir aqui um telão para o pessoal de casa entender sobre essas ampliações dos horários. A maioria dos espaços de cartório funcionam durante o período da tarde, então das 13 às 17 horas. Mas, até o dia 3 de maio, de segunda a sexta, a gente vai estar com os cartórios funcionando das 12 horas às 19 horas. No último sábado, dia 4 de maio, a gente vai ter um plantão de atendimento das 9 horas da manhã, ou seja, o período da manhã vai estar ativo para os eleitores até às 13 horas. E nos últimos três dias, dia 6, 7 e 8 de maio, nós vamos ter atendimento das 9 às 17 horas nos cartórios eleitorais. Então, para aqueles que precisam regularizar os seus documentos, façam a ligação, agendem o atendimento e vão até o cartório mais próximo para regularizar, deixar tudo certinho para esse ano eleitoral. Qualquer informação, a gente retorna aqui. Volto com você no estúdio. Júlia Matos, muito obrigado pelo recado. Seguinte, até o dia 8 de maio, já coloquei na minha agenda aqui, eu vou lembrar você todo santo dia para regularizar a sua documentação. Não tem mudança do mundo, do país, do Estado, da sua cidade sem a sua participação nas eleições de 2024. Até porque essas eleições são muito regionalizadas. Você interfere no seu dia a dia, no dia a dia da família. É vereador, é prefeito, é creche, é educação, é postinho de saúde. Percebe a importância de você participar. Então, se você já tem a idade para fazer o título, corre até o dia 8. Se o teu está irregular, corre até o dia 8. Se você quer mudar a sua zona eleitoral, corre até o dia 8. Participe, escolha bem eleições 2024. Vamos seguir.